Quero falar com vocês que estão aí engajados nessa possível vinda do presidente Bolsonaro para um passeio de moto. A gente está trabalhando com a data do dia 10 de julho, não tem horário ainda confirmado. Estamos todos ansiosos. Quem vai organizar este passeio, logicamente, que vai ser a equipe do presidente da República e com uma participação que eu não tenho dúvida, que vai fazer história aqui no Rio Grande. Então, estamos atentos, procurando mais informações. Já temos, inclusive, uma proposta de trajeto que vai passar pelos principais pontos da capital. Mas em breve, veremos sim, se tudo der certo, a confirmação da vida do presidente. Ficamos atentos. Um abraço.